Na introdução, a gente disserta sobre o grande tema até chegar no objetivo da pesquisa e na fundamentação teórica. Escrevemos detalhadamente o que foi publicado sobre o objeto de pesquisa. Depende mesmo. Se for a BNT, que é esse template que a gente trouxe agora, a introdução é só um ampassam mesmo, é só uma passagem geral que você fala sobre o grande tema. E, literalmente, você faz uma breve justificativa, porque você vai ter um capítulo de justificativa depois. Então, você faz o funil. Então, eu falo, o balé, as aulas de balé, alteração biomecânica e termino, literalmente, a introdução falando o meu objetivo. Mesmo que eu repita o meu objetivo no capítulo seguinte. Literalmente, a introdução acaba falando sobre o objetivo. Ou, neste, se você não quer colocar de uma maneira clara o objetivo, e você fala, esse trabalho trata do assunto de biomecânica e de balé clássico e anatomia dos pés das bailarinas, por exemplo. Você sempre termina. E, ao mesmo tempo, a justificativa é um capítulo muito parecido com a introdução. Você vai falar sobre, aí, no caso, uma patologia e que atinge crianças. Legal. O grande tema é essa sua patologia e crianças. Como você começa? Será que vale a pena começar por criança ou pela patologia? Será que essa patologia é mais importante que criança? Ou a criança numa situação tal? As crianças, no mundo de hoje, estão comendo muitas guloseimas X ou Y. E várias situações podem ser desenvolvidas. Uma delas, X, e aí, por exemplo, desenrola. Depende. Lembra que, dentro desse funil, o que vem primeiro do seu grande tema, beleza. É a gastroenterite. Essa inflamação gástrica. Só que, o que é mais importante do tema, ao meu ponto de vista, é a criança, não o problema. É a criança, não o problema.